Aproveitando aqui, vamo Brasil, vamo Brasil! É isso. Corridos do caralho! Vamo EXA! Ai, menino Ney, se não jogar direito... Ele vai jogar, mano. Ele vai jogar, ele vai jogar. Acho que vai, fi. Ele vai fazer vários gols pra nós aí, fi. Vai, mano. Se não fizer... Nós tá esperando isso aí, Ney. Nós tá esperando isso aí, hein. Mano, Ney não é mais a seleção, tá bom. O Ney, o Richarlson, tá bom, menino, tá bom. Que isso, Anthony. Eu tô iludido, mano. Mano, o Paquetá, o Rafinha, o Fred, o... É, o bagulho tá lindo. Pelé. Alemiro. Pelé. Garricha. Eu acho que a gente leva, mano. Eu só fiquei chateado que o... O Arana machucou, mano. Vamo fazer, Tomá. Vamo programar aqui, vamo fazer uma seita. Que eu queria ele, pai. Um bagulho que não vai conseguir ganhar. Um, dois, três. Brasil! É, não vai ganhar, Brasil. Vamo, mano. Traz alegria pro nosso país. Sacramentamo agora o EXA. É isso, caralho.